bom dia bom dia bom dia para você do canal youtube um abraço de paulo roberto aqui das minas gerais falando para você do brasil o mundo estamos aqui no café da manhã é com mais um mostrar aqui o bolo da dona leide o caçarola bolo que ela fez agora cedo mesmo parte graças a deus todo mundo tivesse era bom caçarola dando pra ver bolo leitinho bro de fubá que ela fez com amiguinho caçarola já mostrei o queijo já mostrei agora é só passar pra dentro oi ha 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 eu devia estar chorando lá 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 é isso aí um abraço para você dá um like aí compartilhe com a gente dá força pra gente valeu um abraço aí para todos oi está na câmara aqui para mim começar a empreitada empreitada aqui ó queijinho e aí 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 é isso gente bom dia para todos de divina região você que está aí vendo o nosso vídeo aí mais um vídeo aqui almoçando almoçando café da manhã e aí e aí e aí e aí e aí ok mas e aí e aí e aí e aí e aí ae e aí Não vai ficar mesmo Mas vai ficar bom É o café da dona Leide Capricho aqui Um queijinho Uma broa Broa de fubá com amendoim Broa de fubá com amendoim Especialmente para o neto dela, o Pedro Aí Pedro, enquanto eu chego e não chego Eu vou começar a broa Uma travessa aqui de bolo Falei que eu irei fazer um bolo Para nós fazer Vou no canal aí Já faz caçarola muito bem Faz pudim muito bem Broa de amendoim Aí é o vasil cheio de broa Graças a Deus Dentro de manhã tem um café Enforçado Ai, tá doendo meu pé Ai meu cravo, ai meu pé Uh-huh, uh-huh Oh minha gente Olha minha gente Que vai passar daqui pra frente Tô lembrando aqui da novela dos irmãos Corais Coronel Pedro Barro Comprador de ouro da cidade Não podia vender pra ninguém Só pra ele João Corais Tem um garimpo dele lá João Corais foi vender os ouro, os diamantes pra fora Pra outro vendedor Coronel Pedro Barro Deixou a ordem Olha minha gente Aqui nessa cidade Ninguém vende ouro pra outro Eu, Coronel Pedro Barro Tenho o direito De comprar Então o Corais chegou e falou Que isso, Coronel Vou casar com a feira do senhor Entendeu? E vou comandar esse garimpo aí Por enquanto eu vou vender lá pra fora Paga mais Você paga Vinte reais o quilo Lá paga cinquenta É isso aí, Coronel Pedro Barro Julga-se, porra Desgramado Vai lá no Onde do campeneiro Coroado Deixa a casa do João Corais Não deixa ele sair Deixa no garimpo Vamos acabar com essa raça dos Corais Irmãos Corais Estamos apresentando a novela dos Irmãos Corais A melhor novela que eu já vi Que eu já assisti, que eu já vi Graças a Deus Os Irmãos Corais Inclusive eu tem Eu comprei Eu comprei um vídeo Que vem Vinte e sete horas De Irmãos Corais Quem interessar Comprar também Eu vou vender Já vi umas vezes Gente, graças a Deus Eu vou comprar o pão de leite Cacharola Cacharola Um lascamento de queijo Alô pessoal do Volta Redonda Minha netinha tem três anos Ela fala assim Vovô É feio falar com a boca cheia de comida Com a boca cheia É errado Não pode não Falar com a boca Falar com a boca cheia Não pode não É a Lívia Dois, três anos Fez agora Fala que nem vai pagar Acho que vai ser Radialista Locutora Vai mandar um alô Lá para São Paulo Para os dois mineiros Dois mineiros O Paulinho lá não tem mais De dois mineiros Tem muito mais De dois mineiros Trinta por cento lá é mineiro Vai para trabalhar Nordestino Terra do Geraldo Alckmin Eloísa Um abraço para você Para sua esposa Aí em São Paulo Eloísa é filha do Do Graciano Ali O Valdomiro O Valdomiro 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 Dá pé a louro Valdomiro Mora na Vaz Grande Um dos melhores Amorçadores de animal Que vem na nossa região Para cá do Trevo Em frente a casa Do Sr. Mauri Ali afora Que as bandas Valdomiro e Graciano Qualquer hora dessa Eu vou aí Valeu Valdomiro Um abraço aí Para a Volta Redonda Para a Dulce A Dulce Júlio César Maria Maldinei Claudinei Sidinei A turma do Ney Valeu Um abraço para vocês aí De Volta Redonda Para a Nilza Para a Nilza A Nilza e sua turma Luciano e demais Diana Da Dulce Um abraço para todos vocês aí Valeu Que Deus abençoe vocês hoje mais sempre Vamos mais Neia Que Deus te abençoe hoje mais sempre Vocês esposos Filhos A Luciene A Luciene Lucy Jane Alô Lucy Jane Alô Lucy Jane Aquela Luciene Família Esposo Capitão Ô capitão Meia direita Vamos ver Meia esquerda Um passo a frente Despensado Capitão Falar em capitão Manda um abraço Capitão Lá em Ju de Fora Lá em Capitão Ferreira Ô Ferreira Estamos aguardando Presente do senhor aqui Senhora Dona Luciene Carol Giovanna A outra Caroline Volta Redonda Já falei Então Valdinei Claudinei Silvio A turma da Marinha A turma do Ney Danéia Família A Daiane Família Josimar Alô Alô Josimar Alô Josimar Aquele abraço Josimar Pela ponta direita Alta velocidade Na seleção brasileira Desce aí Josimar Pela ponta direita Ele é lateral Mas está de ponta direita Foi na linha de fundo Tentou cruzar Passou por um Passou por dois Atirou Cruzou É gol 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 Sabe de quem Sabe de quem Sabe de quem É ele Josimar Alô Josimar Aquele abraço Para você Ailton O Ailton Está meio velho Está igual eu mesmo O Mauro Ô Mauro Entra em contato Comigo Liga meu telefone Aí Mauro Anota aí Trinta e dois Nove 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 oito Zero zero nove sete oitenta e um Fala com esse irmão seu aqui Que mora nas Minas Gerais Está sumido Passa um alto para nós aqui Manda um alô para nós aqui Quero ouvir a sua voz Valeu Mauro Já falei do Laércio Também um abraço Alô Laércio Aquele abraço para vocês Maldinei Eu falei Sidinei Júlio César Eu falei Da Cairosa Aquele abraço para vocês Para todos Volta Redonda Será que eu estou esquecendo De alguém Não Ailton Eu falei Mauro Eu falei A turma do Ney Júlio César Da Daiane Aquele abraço Para todos Para outra menina Esqueci o nome Da Filha da Daiane Mas um abraço Para o Vandomiro Mais uma vez Na Baixo Grande E mandando esse abraço Para o Vandomiro Eu mando um abraço Para a Eloísa Filho dele Lá em São Paulo Um abraço Para a Eloísa Para o Pedro É Pedro Eu faço confusão Pedro com Antônio Então é Vileite Pedro é Vileite Mas você me desculpa Eu engano Porque Agora eu vou anotar No papel Mas não esqueci Lá em São Paulo Para todos São Paulo Para todos os viventes Que moram em São Paulo Especialmente Para a dupla Duas duplas Que tem lá Que já veio Em casa É os dois mineiros Que é Antero e Almezino Alô Antero Aquele abraço Para você Boa recuperação Para você Almezino Tudo na paz Que Deus abençoe vocês A dupla Os dois mineiros Estiveram aqui Na festa As casas de boas Já tem Mais de 30 CD Gravados DVD CD DVD Disca De prata De ouro Platina Um abraço Para todos vocês Também a outra dupla Lá de São Paulo Não é daquele divino O outro é de São Paulo E a dupla É Teixeira e Amambaí Teixeira e Amambaí Teixeira e Amambaí É isso aí Um abraço Para vocês Em São Paulo Guarulhos São Vicente Sei lá Um lugar lá Fala o nome Esqueci Mas de qualquer forma Lá o nosso abraço Nosso bom dia Para todos vocês Valeu Que Deus abençoe a todos Hoje mais sempre Saúde e paz Amor sobre Deus De Deus Um abraço Para vocês Daqui a pouco Vamos voltar Com outro vídeo Finalizando Valeu Que Deus abençoe Hoje mais sempre Alô Vandomiro Aquele abraço Que o cara Desce ali Hoje nós fizemos Um vídeo Lá no Vandomiro Chique demais Na conta Só que eu fiz No celular O meu celular Acabou a bateria Na hora Uma parte Nós fizemos E a outra parte O Teixeira Da dupla Teixeira Amambaí Estava lá Gravou no celular Só que o danado Passou para mim Levou para São Paulo Está lá em São Paulo Qualquer hora dessa Nós vamos lá Para gravar um outro Valeu Um abraço Com Deus Até o próximo vídeo Inscreva no canal Por favor Que Deus se abençoe Hoje mais sempre Você que se inscreveu Que Deus se abençoe E você que não se inscreveu Que Deus se abençoe Que você possa se inscrever Também No canal de Paulo Roberto Ajuda Nós estamos com mais de 200 E pouco inscritos Tem que chegar na casa De mil Acho que é isso É um negócio Um abraço Para vocês E mil Hoje vou interar Mil vídeos aqui gravados Graças a Deus Até o próximo vídeo Tchau Fui